Alfredo Neto, conta pra nós aí esse caso, meu amigo. Onde foi? Então, Israel, foi aqui na área central, na Avenida Antônio Trajano, aonde os agentes municipais de trânsito faziam ali a sua obrigação de cumprir a lei, fazer cumprir a lei, aonde uma motoneta de 50 cilindradas foi abordada pelos agentes e já de imediato o cidadão foi dizendo, não tenho habilitação. Até então, os agentes estavam fazendo a fiscalização e foram averiguar o veículo. O veículo que estava com o pneu careca e foi informado a esse homem de 18 anos que o veículo seria apreendido por conta do pneu style regular. De fato, Israel, esse veículo, a motoneta, seja motoneta, 50 cilindradas pra baixo, bicicletas elétricas, elas não são obrigadas ao condutor ter a carteira nacional de habilitação na categoria A. Quem tiver na categoria A, pode pilotá-las. Quem não tiver, precisa da ACC, a autorização para conduzir ciclomotores, que são essas motonetas que têm até 50 cilindradas, que não ultrapassam aí os 60 km por hora e têm apenas 50 cilindradas. Como não tinha nem a habilitação, nem a ACC e o pneu estava careca, o veículo precisou ser rebocado, guinchado até o pátio do Detran. Aí o cidadão ficou nervoso, começou a xingar os agentes, xingou tudo quanto é nome, ofendeu ali os agentes que precisaram chamar a polícia militar, a qual autuou o homem pelo crime de desacato. E fez a condução do homem de 18 anos para a DEPAC, aonde foi autuado, e a motocicleta e a motoneta, aonde foi apreendida e segue presa no pátio do Detran. E pra sair de lá, só após pagar as multas e regularizar a documentação desse veículo. E é claro, por alguém habilitado, ou com a CNH ou com a ACC, pra poder fazer a retirada desse veículo de dentro do pátio do Detran. E agora, para o cidadão, ficou o boletim de ocorrência, esse inquérito que ele vai ter que responder por conta da ofensa praticada contra o agente municipal de trânsito, que caracterizou o crime de desacato, Israel. Que coisa, né? Eu fico impressionado com a capacidade humana, viu, senhor Alfredo? É, cada história... Primeiro, o cara comete o próprio erro. Comete o próprio erro. Os agentes estão pra fiscalizar. Fez erro, meu irmão? Tem que pagar. A vida é cheia dos seus direitos. Só que assim como existem os seus direitos, também existem os seus deveres. É, ou tá achando que só você que manda? Não. Se tem direito, porque você também tem dever. Agora, desacatar uma autoridade pública? Impressionante.